Olá, bom dia. São 9 horas e 58 minutos. O Boletim Tempo, manhã desta sexta-feira, já está no ar. Bancos e o sindicato dos bancários ainda não entraram em acordo e a greve continua. A repórter Priscila Mello tem as informações. Priscila. Pois é, isso mesmo. Já são 10 dias de greve dos bancários e aqui na capital já são quase 74% das agências que paralisaram. Vou conversar agora com o vice-presidente dos sindicatos bancários, o Romulo Leite. Romulo, bom dia. Fala para mim, vocês já tiveram três reuniões e até agora nada foi resolvido. Conta para mim como é que foi a última reunião. É, nós já tivemos três rodadas de negociações e os banqueiros continuam intransigentes quanto no nosso pedido, que é 14,78%, que seria a reposição da inflação, mas 5% de ganho real. E ontem na negociação, onde o presidente do sindicato dos bancários da Amazônia esteve presente, não houve nenhum avanço. Simplesmente os banqueiros manteram a proposta dele, que é de 7%, e houve uma revolta da parte dos sindicatos. Então, não chegaram a nenhum acordo. Não chegando a nenhum acordo, a orientação é que o movimento continue com as agências paralisadas. Se nada for resolvido, segunda-feira, 100% das agências aqui em Manaus devem parar, é isso mesmo? Com certeza. A única alternativa que os banqueiros nos deram, nesse momento, foi o movimento de greve. Então, nós vamos nos reunir hoje à tarde, após o expediente bancário, para retomar as estratégias para segunda-feira. Com certeza, é bem provável que Manaus amanheça na segunda-feira com todas as suas agências paralisadas. Tá bom, obrigada, vice-presidente. Pois é, por enquanto, das 122 agências aqui da capital, 93 já pararam. No interior, são 75 agências e 40 já pararam. Então, como o vice-presidente falou, se nada for resolvido, Manaus, segunda-feira, vai amanhecer 100% parada, os bancos aqui na cidade. Volto com você no estúdio. Obrigada, Priscila. A Polícia Civil encontra escritório de contabilidade de facção criminosa, que atua na capital, e dois colombianos são presos. A casa funcionava no Conjunto Versalhes, no Planalto, zona centro-oeste. No local, foram encontrados um quilo de pasta base de cocaína, dois mil em espécies, celulares, calculadoras e livros com informações das atividades criminosas do grupo. Os colombianos Silvang Marans Pietro e Vicente Correia Ramírez foram presos. De acordo com a polícia, no momento da prisão, eles tentavam queimar os livros com as informações da organização. A dupla foi autuada por Tráfico de Drogas e Associação para o Tráfico, e foi encaminhada à cadeia pública a desembargador Raimundo Vidal Pessoa. Na noite de ontem, um incêndio de grandes proporções atingiu uma loja de eletrodomésticos na zona leste da capital. Ninguém ficou ferido. Um incêndio de grandes proporções atingiu esta loja de eletrodomésticos na cidade de Deus, zona norte da capital. O incêndio começou por volta das seis da noite, aqui na rua Nossa Senhora de Fátima, com a rua Flamengo. A loja tem três pavimentos, dois deles foram atingidos. O corpo de bombeiros foi acionado para conter as chamas no local. A polícia militar também foi chamada para fazer o isolamento da área. Ninguém ficou ferido. Chegando aqui, nós verificamos um incêndio no segundo pavimento desse prédio. E chegou a ser atingido o terceiro pavimento também. Nós conseguimos restringir o incêndio para que se limitasse somente ao segundo pavimento. O primeiro pavimento, aqui onde tem muitos eletrodomésticos, não foi atingido. Um funcionário que não quis se identificar disse à nossa equipe que, na hora, o pânico tomou conta. A gente estava trabalhando e veio aquele ar quente descendo a gente, descendo aquele pânico, né? De formação preta. A gente olhou para trás e estava tudo. A gente fez isso abaixar as portas e eu fiquei na frente. Esperava o que chegou. Essa senhora mora há três meses no mesmo prédio do depósito da loja. Sua casa ficou comprometida. Aí eu saio correndo com a minha filha, pego ela, chamo, vamos sair daqui, está pegando fogo. Tinha duas crianças lá em cima brincando e o prédio pegando fogo. Eu desço as escadas e chamo a gente, desce, desce, está pegando fogo. E aí foi a correria. Eu fiquei com muito medo de o fogo chegar na minha casa e fui tirando as coisas aqui de dentro, né? Mas graças a Deus o bombeiro tomou de conta, né? Apagou o fogo aí. Então, graças a Deus, não sofremos nada. O corpo de bombeiros vai apurar a causa do incêndio. Seguindo a programação da série Encontro das Águas, a Orquestra Fila Harmônica do Amazonas apresentou o espetáculo Trilha dos Jogos. Um repertório com trilhas sonoras de jogos como Sonic, Street Fighter, Crono, entre outras raridades do mundo dos games, com arranjos feitos pela Orquestra Fila Harmônica do Amazonas. Music Station Continui, a segunda edição da série Encontro das Águas, voltada para os jovens e para os amantes dos jogos eletrônicos. O primeiro espetáculo que a gente fez no ano passado é de trilhas sonoras de jogos. Então, existe uma transcrição de arranjadores. Essas trilhas não foram escritas para a orquestra, né? Foram escritas para o jogo, ou seja, tudo som eletrônico. E aí os arranjadores, eles que são todos maestros e tal, conhecem muito bem a orquestra, eles fazem a transcrição desses sons eletrônicos para os instrumentos. Os grupos da orquestra e do coral interagem para o verdadeiro show no palco do Teatro Amazonas. Com um telão interativo, foram três meses de ensaio para este espetáculo. Muito ensaio, muita preparação. Então, os corais vêm preparando todo o texto, né? Eu preparei o coral, o coral do GVSA, para participar. Então, uns três meses já que a gente está ensaiando, lendo o repertório aí, para deixar redondinho. O público que acompanhou, pôde reviver grandes momentos da infância. Achei muito bom, achei que relembrou algumas fases da vida, mas quando eu era mais novo, né? Aí isso fez sentir bem essa emoção e lembrar do passado, acho que é bom, né? Sempre vou aproveitar esse momento, sim. Achei excelente, brinquei muito, né? Joguei muito. Hoje estou trazendo meus filhos, adolescentes. E é só lembrança, só nostalgia, né? Muito bom, muito bom reviver esses momentos. O espetáculo ainda acontece neste sábado e no domingo. No Teatro Amazonas, a partir das oito da noite. E olha, o SBT vai ter uma ampla cobertura eleitoral este ano, em parceria com a Folha e o UOL. O debate de São Paulo com os candidatos a prefeito vai inovar o horário. Aqui em Manaus, nós da TV em Tempo também vamos fazer um debate diferente, mais dinâmico. Preste atenção na reportagem. Uma cobertura dinâmica. Focada no eleitor e não nos candidatos. É assim que o SBT vai mostrar as eleições municipais de 2016. O nosso objetivo é levar para o telespectador do SBT todas as informações com aquela marca do jornalismo do SBT. Ser apartidário, ser isento, ouvir sempre os dois lados, checar corretamente as informações. Em Manaus, a TV em Tempo, a filiada do SBT vai apresentar no dia 27 de setembro, às 10 da noite, o debate com os candidatos a prefeito da capital. Pela lei, todos os candidatos que o partido tem mais de nove representantes na Câmara Federal têm direito de participar. Por isso, no debate da TV em Tempo, sete dos nove candidatos vão estar presentes. Este ano, vamos inovar. Fazer o candidato falar de forma mais direta e objetiva. Um olho no olho com o eleitor. Uma novidade é que o formato fará com que todos os candidatos falem entre si. O que, como sorteio, nem sempre acontecia na forma anterior. O tema vai ser sorteado e aí os seis candidatos vão ter oportunidade de perguntar para esse candidato que vai estar na Berlinda. E uma outra mudança também desse ano é que o eleitor vai ter essa participação direta. O mediador do debate da TV em Tempo com os candidatos à prefeitura de Manaus será o jornalista Marcelo Torres, repórter e apresentador do SBT. Num debate é um confronto de ideias. No debate você não pode dizer qualquer coisa porque você vai ser confrontado ali. Então eu acho que o debate é aquele momento, é a hora da verdade mesmo. Que o eleitor pode assistir com um olhar mais crítico, vendo como é que o candidato dele se sai diante de questões difíceis. Para mim, o debate já mudou muitas vezes a minha opinião e o meu voto. Eu acho que todo mundo que assiste um debate pode sim mudar de opinião. Além da cobertura em todo o país, o SBT vai ter debates para essas eleições municipais em quase todas as capitais. Como em Manaus com a TV em Tempo. Aqui na capital paulista o debate vai ter um diferencial este ano. Vai ser a uma da tarde. Acho que vai ser um desafio. Acho que as questões que vão aparecer nesse debate vão ser um bocado diferentes. Acho que as campanhas vão estar atentas de que vão ter que dialogar com a dona de casa, com a mãe de família que acabou de voltar de buscar os filhos na escola, que está servindo almoço. Acho que é um público muito diverso. E ao mesmo tempo, como a gente tem uma parceria institucional com a Folha e com o UOL, esse debate vai estar muito forte na internet. E uma da tarde é o prime time da internet. O caso do Nascimento vai mediar o debate aqui em São Paulo. O Nascimento, você fez o presidencial a última vez. Esse ano, 11 candidatos aqui em São Paulo. Com esse quadro todo que a gente tem no país, com impeachment, o que muda para quem vai comandar uma peleja dessa ao vivo na televisão? Não, para mim não muda nada, mas para nós brasileiros muda muito. Você foi direto ao ponto. A gente tem hoje uma crise política séria no Brasil, de cima a baixo, de baixo a cima. Da presidência da república, as câmaras municipais, governos, prefeituras. E se nós brasileiros quisermos mudar isso para melhor, tem que começar da eleição municipal. A eleição de 2016 marca um novo tempo para o Brasil. Depois da Operação Lava Jato, do impeachment da presidente Dilma Rousseff, da cassação do deputado Eduardo Cunha, o país está diferente. O eleitor está diferente. No total, no país, são mais de 496 mil candidatos. As eleições para prefeito este ano podem representar um recomeço. Em cada município pode renascer um Brasil melhor. Mais ético, mais honesto, mais justo. E tudo isso começa com o voto de cada eleitor. A grande virada da política brasileira, se ela tiver que acontecer, ela começa agora, nesta eleição municipal. E se completa depois na eleição presidencial. Porque se nós brasileiros tivermos juízo e a cabeça no lugar, nós vamos mudar a política do país. O Boletim Tempo Manhã termina aqui, mas não saia daí que hoje, a sexta-feira, tem muita música e informação daqui a pouquinho no programa agora, às 10h50. Música 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 Música